Música Sou um palanque cravado no firmamento da vida Sobre o caderno da Lida o campo foi minha escola Usei pra escrever minha história O laço-mangue às chilenas Faíscas de Nazarenas Clareou meus dias de glória Achei! Música Sou um palanque cravado no firmamento da vida Sobre o caderno da Lida o campo foi minha escola Usei pra escrever minha história O laço-mangue às chilenas Faíscas de Nazarenas Clareou meus dias de glória Sempre gostei de fandango E aprendi com os galos Por isso que quando falo nas melodias cantando Meu cantor vai retratando nessa rotina canteira Descindo o próprio Rio Grande no ronco de botoneira Não se gane parceiro o meu jeito é diferente Respeito quem tá na frente Nunca renego o passado A música é meu legado De noite o crespo não falta Tirou do canto dos grilos As melodias pra gaita Eu sou um cantor campeiro Canto minha terra e meu chão Sei que minha alma não fala Mas quando eu abro essa gaita Sai pela ponta dos dedos Segredos do coração Eu sou um cantor campeiro Canto minha terra e meu chão Sei que minha alma não fala Mas quando eu abro essa gaita Sai pela ponta dos dedos Segredos do coração Não se gane parceiro o meu jeito é diferente Respeito quem tá na frente Nunca renego o passado A música é meu legado De noite o crespo não falta Tirou do canto dos grilos As melodias pra gaita Eu sou um cantor campeiro Canto minha terra e meu chão Sei que minha alma não fala Mas quando eu abro essa gaita Sai pela ponta dos dedos Segredos do coração Eu sou um cantor campeiro Canto minha terra e meu chão Sei que minha alma não fala Mas quando eu abro essa gaita Sai pela ponta dos dedos Segredos do coração Eu sou um приб Eu sou um burrito